Isso que é lobo-lobo, olá pessoas, aqui é o Schwarz e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E uma imagem tem tirado a tranquilidade de várias pessoas que gostam de assuntos relacionados ao espaço. Tem tirado o sono dessas pessoas, porque algumas pessoas enxergaram nessa imagem um toco de árvore. Mas não tem árvores em Marte. Mas antes de falar desse toco marciano, eu quero dar uma dica bem legal pra vocês. A nossa parceira Insider tem coleções de roupas que empregam tecnologia em prol do seu conforto. E hoje eu quero falar da cueca Comfort, que é essa aqui que eu estou segurando. Feita com fibra natural, ela é ultra macia e não aperta e não enrola na perna. O modelo anti-suor conta com uma camada a mais de tecido na região traseira. A tecnologia Insider garante alta respirabilidade e ação antibacteriana, anti-odor, que é tão indesejável quanto o metano que sabemos que existe lá em Marte. Ele existe em duas versões, simples, anti-suor. O tecido da cueca Boxer é 2% mais absorvente que o algodão. Ela absorve e evapora o suor antes que ocorra as indesejáveis manchas de suor na calça. Ela é ótima para quem pratica esportes. Como eu gosto de correr, eu posso garantir pra vocês que ela é muito confortável mesmo. É conforto para quem curte se exercitar ou mesmo para se sentir melhor no dia a dia. Conheça os produtos da Insider no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. E se você usar o cupom SHUARZA, vai ganhar 12% de desconto em todo o site. Olha só que maravilha. Bom, recado dado, agora vamos falar dessa foto que tem ali um objeto que realmente parece muito com um toco de árvore. Seria um resquice, um fóssil de uma árvore que existiu em marcha no passado? Ou a última marcha dos entes, aqueles monstros do Senhor dos Anéis que são árvores que andam por aí? Ou apenas um buraco? Bom, não se deixe enganar pela sua pareidolia, porque esse objeto que foi fotografado pela sonda ESOMARS-3 Gas Orbiter, ou Tejo para os Íntimos, esse objeto não passa de mais uma cratera na superfície de Marte. O perfil oficial dessa sonda, porque todas as sondas que estão ali trabalhando em Marte tem perfis no Twitter, então ela postou a foto lá, foto essa que foi tirada em 2021. E segundo o comunicado da ESA, esse recurso pode ser facilmente confundido com um toco de árvore com anéis concêntricos característicos. Na verdade, essa imagem mostra uma impressionante visão panorâmica de uma cratera de impacto rica em gelo em Marte. Os anéis de árvores fornecem instantâneos do clima passado da Terra, embora formados de uma maneira muito diferente, os padrões dentro dessa cratera também revelam detalhes da história do planeta vermelho. Pois é, meus amigos, as pessoas que apontaram a existência de um toco de árvore nessa imagem devem estar desapontadas com esse artigo da ESA, Agência Espacial Europeia, porque, mais uma vez, é uma cratera. Sempre o pessoal fica a pé da vida que eles falam que quando tem alguma coisa estranha em Marte, ou é rocha, ou é uma cratera, ou é ilusão de ódio. Mas, caramba, a gente vê pareidolia em quase tudo. Tem tomada que parece que tem um rosto. O cérebro humano evoluiu para reconhecer padrões. Então, quando a gente consegue ver algum padrão familiar em alguma imagem, na hora a gente pensa nesse padrão. Será um rosto? É um animal? É qualquer coisa do tipo? Tanto é que tem um post aqui também no Twitter, é, na verdade, um comentário feito nesse post da ESA sobre que no centro da imagem dá para ver um tiranossauro Rex também, se você quiser. Então, sabe, você pode ver o que você quiser ali por conta da pareidolia. E vamos falar um pouco aqui do interior dessa cratera misteriosa que, como eu disse, está cheio de depósitos que provavelmente são ricos em água e gelo. Se acredita que estes depósitos foram deixados durante um período anterior na história de Marte, quando a inclinação do eixo de rotação do planeta permitiu a formação de depósitos de gelo de água em latitudes mais baixas do que se tem hoje. Assim como acontece aqui na Terra, nosso planeta, a inclinação de Marte é o que dá origem às estações do ano. Muitas pessoas acham que as estações do ano se dão por conta de um afastamento ou aproximação entre a Terra e o Sol. Mas a inclinação do eixo do planeta é o que tem um papel realmente determinante nisso. Mas voltando a falar aqui de Marte, ao contrário da Terra, a inclinação do planeta vermelho mudou drasticamente ao longo de longos períodos de tempo. E uma das características bem interessantes dos depósitos de crateras é a presença de padrões de fratura quase circulares e poligonais. Essas características são provavelmente resultado de mudanças sazonais na temperatura que causam ciclos de expansão e contração do material rico em gelo, levando aí ao desenvolvimento de fraturas. O ExoMars da ESA e a TGO chegaram a Marte em 2016 e iniciaram sua missão científica completa em 2018. A espaçonave não está apenas retornando imagens espetaculares do planeta vermelho, mas também fornecendo o melhor inventário de gases atmosféricos do planeta com ênfase particular em gases geologicamente e biologicamente importantes. E essa não seria a primeira vez que pessoas enlouqueceram por conta de uma árvore na superfície de Marte. Em 2017, um popular canal no YouTube chamado Paranormal Crustible, que é um canal especializado em assuntos relacionados a OVNI e coisas do tipo, eles pegaram uma imagem obtida pelo rover Curiosity da NASA, onde dá para ver ali uma árvore, um toco de árvore também, e mais uma vez, era uma rocha, não era um toco de árvore. A exploração espacial pode ser tão especial para os humanos porque captura nossa imaginação, mesmo quando o que pensávamos ver não é realmente verdade. A verdade é importante e a exploração espacial pode aprofundar nossa compreensão da vida na Terra. Mas também é simplesmente divertido inventar histórias e imaginar árvores gigantes e ambulantes defendendo a superfície marciana de um ataque espacial de Sauron. É, meus amigos, não foi dessa vez que encontramos algum resquício de vida ou qualquer tipo de vida em Marte. De novo. De novo. Já acharam o capacete de um soldado em Marte, e era uma rocha. Já acharam a cabeça do Barack Obama. Por que diabos teria a cabeça do Barack Obama em Marte? Elas acharam também uma mulher solitária chorando em Marte. Por que ela estava chorando? Porque está em Marte, sozinha. Não tem nada, não tem uma padaria para comprar uma bisnaga. Então ela está chorando. Então já viram de tudo em Marte. Me lembra muito, na casa dos meus pais, tem chão de taco. E tinha um taco específico lá na casa dos meus pais que tinha uma mancha que parecia o rosto de Jesus. Ai, na porta da casa da minha mãe tinha um banheiro assim, tinha um cachorro chorando. Cachorro chorando? Era um cachorro muito triste assim, sabe? E aí toda vez que você estava lá para fazer xixi, eu ficava olhando lá para o cachorro chorando. Você vê? Parei do alia, galera. O cérebro humano evoluiu para reconhecer padrões. Porque, para não ser caçado, os humanos antigos, os primeiros sapiens, eles tinham que reconhecer padrões. Tipo, reconhecer de imediato que por trás do mato ali tinha alguma onça ou qualquer coisa do tipo. Então ele tinha que deduzir rapidamente a ameaça que podia estar perto dele. Então o nosso cérebro evoluiu para reconhecer padrões facilmente. Então, quando você está olhando uma imagem de Marte que tem um monte de rocha, um monte de sombra, um monte de coisa, é muito fácil você se enganar e ver alguma coisa ali que o cérebro reconhece. Uma cabeça, uma arma, um toco de árvore. Então, não foi dessa vez. Mais uma vez. Acho que o caso de pareidolia mais famoso envolvendo Marte foi aquela fotografia feita pela missão Viking da NASA lá na década de 70. Que, para muitos, aquela foto estava mostrando um artefato de uma antiga civilização marciana e que a história estava sendo escondida pela NASA. Só que, de lá para cá, galera, várias imagens foram feitas novamente do mesmo local e elas indicavam que se tratava de uma montanha natural. Como vocês podem ver aí, uma comparação entre uma foto atual e uma foto tirada na década de 70. Essa face fica na região de Cidônia e tem alguns quilômetros de largura e poucos metros de altura. A similaridade com o rosto humano era causada pela posição do Sol no momento em que a imagem foi capturada pela sonda Viking 1, que procurava locais para pouso. As sombras nas rochas davam a impressão de se ver ali com o rosto, com olhos, nariz e boca. E lembrando, você quer desconto aí de 12% em cuecas, camisetas e todos os produtos que estão lá no site da Insider? Então use o cupom SHUARZA e acesse o site que está aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês. E hasta. Nossa, o Gordon virou uma bunda para o público. Um grande abraço para vocês.